O Partido Liberal, a presença do vice-presidente do Partido Paulo Sérgio Leipó, de uma legião de amigos da Itaitina, um pensamento maior e único é tirar a Itaitina da imobilidade e com esse ponto que está aqui nós temos certeza que vai elaborar um grande projeto de desenvolvimento da Itaitina para ser realizado pelo Partido Liberal e o melhor para executar este projeto e a certeza é que a Itaitina vai sair da imobilidade e vai entrar de vez na roda e será admirada e querida por todos Conto com todos vocês, um grande abraço! O Partido Liberal O Partido Liberal O Partido Liberal O Partido Liberal Obrigado.